Olá meninos e meninas também, tudo bom com vocês? Esse vídeo é pra você que vai fazer o vestibular Unipar que acontece no dia 25 de novembro, das 14h às 18h, nas unidades da Unipar. Hoje eu vim trazer umas dicas bem especiais pra vocês. Então editor, solta a vinheta! Como vocês já sabem, o vestibular Unipar acontece no dia 25 de novembro, das 14h às 18h. A prova tem 50 perguntas objetivas, que são aquelas de Macaxi e uma redação dissertativa, tipo aquela do Enem, sabe? Falando nisso, é sempre bom chegar com antecedência. No mínimo, 30 minutinhos pra não ficar de fora. Para saber em qual sala você irá fazer a prova, a gente vai soltar um instalamento no dia 23 de novembro, no site da Unipar. Mas como sempre, vamos deixar o mural com o seu nome e a sua sala no dia da prova. É só olhar certinho. E qualquer dúvida, é só pedir ajuda para um dos nossos fiscais. Para fazer o vestibular, você deve estar munido com todo o conhecimento adquirido ao longo da vida e de alguns documentos, como comprovando de inscrição, que é aquela sua via do boleto pago, e um documento original com foto, que pode ser o seu RG, a carteira de trabalho, CNH ou até mesmo o seu passaporte. Ah, e você também vai precisar do seu CPF. Além disso, não esqueça da caneta esferográfica preta ou azul. E está liberado lápis e borracha para os ascunhos. Mas só para os ascunhos. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Eu acho que eu não preciso dizer que celulares e aparelhos eletrônicos estão totalmente proibidos, né? Então nada de atualizar o Insta com a hashtag PartiuVestiba ou mandar mensagem no Zap durante a prova, porque os fiscais vão estar de olho. Antes de finalizar o vídeo, eu só queria te lembrar que o resultado sai no dia 6 de dezembro no site Unipar. Ou quem sabe a gente não avisa antes das nossas redes sociais. É isso aí. Não se esqueça de seguir a arroba UniparBR e ler o manual do candidato que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Boa sorte e boa prova, galerinha!